O aumento do número de pessoas empregadas foi destaque na última publicação do IBGE sobre a situação do mercado de trabalho no país. De acordo com o estudo, a taxa de desocupação caiu de 13,3% para 12,6%. Com isso, o Brasil passa a ter menos 658 mil pessoas desocupadas, ou seja, aquelas que estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem emprego. Entre junho e agosto deste ano, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5% com relação ao trimestre anterior. Isso significa cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Eduardo Lima, de 22 anos, foi um dos brasileiros que conseguiu emprego com carteira assinada. Depois de seis meses fazendo bico como motoboy, veio a oportunidade para atender em um restaurante no Rio de Janeiro. Para o jovem, o período está mais favorável para o mercado de trabalho. Está melhor, está melhorando sim. A minha expectativa é trabalhar, manter. Ainda segundo o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada cresceu 2,7% em relação ao período entre março a maio deste ano. Já o número de trabalhadores formais se manteve estável, cerca de 33 milhões de pessoas. Em 2017, o Brasil acumulou mais de 163 mil novas contratações com carteira assinada e puncionadas pelo avanço da indústria, da construção civil e do agronegócio. Para o IBGE, a tendência é que esse número continue crescendo. Tudo que afeta o mercado de trabalho, que vai mostrar esse retrato da força de trabalho que a PNAD contínua revela, são efeitos do cenário econômico, efeitos do cenário político. Então, quando esses fatores, de alguma forma, eles se afetam, vai afetar o mercado de trabalho. E a PNAD contínua vai mostrar isso, vai revelar esse processo. Até o momento, o que se vê é um mercado que cresce, cresce com contingente expressivo de população ocupada. Nós já temos hoje um contingente maior de pessoas ocupadas do que tínhamos em 2015 e 2016. Regina, que parou de trabalhar há um ano para se dedicar a um curso de estética, voltou a procurar emprego em maio deste ano, mas não teve muita sorte. Agora, ela se sente mais otimista para voltar ao mercado de trabalho. Aumentou a oferta. Eu vim aqui para ver se eu acho algo mais rápido. Obrigado.